Mercadante, governador, a gente vai crescer junto com você Tá aqui o companheiro Mercadante Vamos tomar sorocaba, vamos tomar sorocaba em toda a região O governador de São Paulo é Mercadante Mercadante já está no segundo turno Mercadante do time do Lula, do time da Dilma Hoje, acordamos para o acaba Olá, militantes, vamos lá superar Bom dia, procuraba Mercadante, governador, a gente vai crescer junto com você Mercadante, governador Agora é a nossa vez em si São Paulo, avante, com Dilma e Mercadante 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 A gente vai vencer, junto com você, eu vou te ver, cadante, governador, agora é a nossa vez de vencer. A gente vai vencer, junto com você, eu vou te ver, cadante, governador, agora é a nossa vez de vencer. Eu vou te ver, cadante, governador, agora é a nossa vez de vencer. O Mercadante já está no segundo turno! Vamos virar e vamos ganhar. Vamos virar e vamos ganhar.